Mano, claro que o primeiro assunto não há como fugir ainda da tragédia envolvendo a delegação da Chapecoense e agora as homenagens também, né? Ontem um negócio espetacular na Colômbia, de marcar a história mesmo da solidariedade, de voltar a acreditar no ser humano, né? É, é a primeira vez que a gente fala oficialmente sobre isso, pelo menos de minha parte. Foi muito duro, né, para todos nós. É uma tragédia que atingiu todos os segmentos que envolvem o futebol brasileiro e a gente mesmo ficou sem chão aí nessas horas, ainda está assim, porque é inevitável você voltar para trás e rever momentos que você passou e a frequência com que a gente viaja, né? Mas acho que o mais importante de tudo é nessa hora a gente rezar, que é o que a gente pode fazer, respeitar as pessoas que ficaram e que estão sofrendo imensamente mais do que a gente, a perda dos familiares e nós, a perda de nossos colegas de profissão, de atletas, amigos dos atletas, atletas que foram dirigidos pela gente já no passado. Então, realmente foi muito duro. A homenagem. A homenagem. Acho que foi algo mesmo bonito em cima de um momento muito triste, né? de respeito, de consideração, de irmandade dos povos, de mostrar mesmo para a gente que o esporte é muito maior do que pequenas coisas que às vezes a gente se envolve, né? Acho que faz a gente repensar muito sobre as coisas que todos nós fazemos todo dia. Mano, o Henrique, quando aqui esteve ontem, acho que ainda no calor da emoção também, né? Por isso, ele dizia que não havia, na opinião dele, clima para ter futebol esse ano diante de toda a comoção, do sentimento, como você explicou, da perda de colegas de trabalho e, para muitos deles, de alguns amigos. O que você acha? Na semana que vem, com esse adiamento, é possível, sim, ter uma rodada do campeonato? Você acha que o seu grupo terá condição de entrar em campo? Ontem, na oração que nós participamos, inclusive, a gente via que muitos deles estavam completamente arrasados. Existem maneiras diferentes de todos manifestarem a sua tristeza. a gente respeita cada maneira. Também respeita a opinião individual que todos têm. Mas também sabemos que existem compromissos e necessidades de cumprirmos, mesmo nessa hora dolorosa. Temos uma rodada do campeonato que precisa se encerrar. Isso não é, provavelmente, só uma questão de querer ou não querer fazer. Envolve questões para os próximos campeonatos, envolve questões de rebaixamento, de classificação para as próximas competições. E, embora todo respeito e toda dor, lá na frente nós vamos ter que continuar. Então, a última rodada vai ser disputada, provavelmente, em cima desse clima de tristeza mesmo, mas, provavelmente, temos que cumprir os compromissos. E, no nosso caso, provavelmente, a CBF ainda não confirmou, a gente esperava ontem uma posição mais oficial, mas, provavelmente, vai ser mantida a ideia de se jogar no dia 11, a última rodada do campeonato brasileiro. Mano, inevitavelmente, Caio Júnior, companheiro de profissão, vocês têm uma ligação, pelo menos uma vez por ano, se encontram, têm debates sobre a profissão, acho que atletas também, como você bem destacou. Na hora que você ficou sabendo de todo o ocorrido, como que foi ali a sua postura, como que você reagiu nesse lado, dessa comoção realmente dessa tragédia que parou o Brasil? Eu senti o que todas as pessoas sentiram, provavelmente. Primeiro, uma incredulidade de ter visto as pessoas há poucas horas numa felicidade imensa, por estar fazendo uma temporada muito boa, excepcionalmente, no caso da Sul-Americana, estar pela primeira vez jogando uma final, que era o caso da Chapecoense, e logo, algumas horas depois, você começar a receber a notícia que as pessoas não estariam mais com a gente, a partir de agora. Então, isso foi duro para mim, como foi duro para todas as pessoas, especificamente o caso do Caio, o Caio foi meu centroavante no primeiro time profissional que eu dirigi. Primeira equipe principal que eu dirigi, o Caio foi centroavante, eu o dirigi como jogador. Então, ele foi a pessoa que me indicou para o Paulo Autori, para eu vir fazer o estágio no Cruzeiro, por exemplo. Então, ele faz parte da minha vida profissional, fazia com bastante intensidade. Mano, essa situação até, que foi colocada, de talvez um compartilhamento do título da Copa Sul-Americana, você como treinador, representa uma instituição grandiosa, você acha que se esse caminho realmente foi efetivado pela Comembol, de ter ali um compartilhamento, isso mostra também a grandeza do que aconteceu, e é a melhor medida ter ali o Atlético Nacional e a Chape, a Chapecoense, como campeãs desse 2016 da Sul-Americana? Olha, eu penso que se tem muitas maneiras de tomar decisões, essa tomada de decisão cabe às pessoas que devem tomá-la. não é que a gente quer se omitir e dar opinião, mas depende de uma série de coisas. Eu acho que a atitude do Atlético Nacional foi bonita, foi grandiosa. acho que a Comembol pode também ir na mesma linha. e todos os outros interessados que possam ter pequenos prejuízos nessa hora, que às vezes existem outros interessados, eu acho que também preciso ter a grandeza de entender o momento e a sensibilidade de abrir mão de algumas coisas, como todos devem abrir nessa hora, porque o que aconteceu é muito maior do que todas as outras coisas. Mano, e o Campeonato Brasileiro, dessa forma as equipes homenageando a Chapecoense, já se foi perguntado sobre se o futebol teria segmento, a vida segue nessa situação, mas cada cabeça pensa de uma situação, você administrando o elenco, pela conversa que você teve com os jogadores, os dias vão passando, como é que você acredita que eles conseguirão entrar em campo diante de toda essa situação? Se olhar para trás nas referências do mundo, você, sem querer comparar nada, mas existiram fatos também duros e que colocou as equipes em campo em um curto espaço de tempo, porque existem compromissos a serem cumpridos, a vida vai seguir duramente nos próximos dias, muito mais dura nos próximos dias, mas certamente não teremos a alegria, porque ela não pode estar presente, o fato vai voltar nas nossas memórias, principalmente quando entrarmos em campo, nos próximos compromissos, mas acredito que a gente vai passar por isso, vai passar com consternação, mas vai passar. Mano, é claro que a questão mais importante são as famílias, a solidariedade às vítimas, mas na parte esportiva, alguns clubes brasileiros, alguns clubes de fora também, já se manifestaram no sentido de ajudar a Chapecoense, até o presidente Juvan também faz parte disso. Como é que você vê essas iniciativas para tentar reestruturar o elenco da Chapecoense, também a ideia de que ela fique imune por três anos do rebaixamento, como é que você vê essas alternativas mesmo de tentar reerguer aqui? Eu acho que passado os primeiros momentos de tristeza imensa, você precisa pensar mesmo na vida que segue, até para proporcionar para essas pessoas ligadas à Chapecoense uma continuidade naquilo que for possível continuar. Então eu vejo com bons olhos, acho que a gente, cada um fazendo uma pequena parte, cada um tendo um pequeno gesto, podemos unidos todos dar uma contribuição que eu acho que o futebol tem obrigação de dar nessa hora. Mano, diante da repercussão nacional e internacional de tudo, do ocorrido, que avaliação você faz hoje do que representou essa situação da Chapecoense, talvez a união não só do futebol nacional, do futebol sul-americano, mas do futebol internacional, a FIFA, Real Madrid, Barcelona, Inglaterra, Itália, França, enfim. O futebol, na sua avaliação, com toda a tragédia que aconteceu, demonstrou que o futebol hoje é muito mais do que o futebol. O futebol já é, e número de países filiados maior do que a ONU há muito tempo. Mas ele, em determinados momentos, não só em tragédias como essa, deve aproveitar para mostrar a sua capacidade de união das pessoas, de entendimento de alguma coisa maior, a busca de soluções para que as pessoas entendam que o campo de futebol é só um lugar onde duas equipes estão disputando uma partida. E nessas horas, certamente, a reflexão se volta bastante para isso. E os exemplos podem servir para alguma melhora. Infelizmente, num caso trágico como esse.